Boa tarde, então, a todos, aos que estão nos ouvindo também, nos vendo pelos canais da nossa TVA. E, havendo coro regimental, declaro aberta pela reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Informamos aqui para vocês o recebimento dos seguintes ofícios. Ofício 005 de 2021 da bancada feminina e 2 de março de 2021, que solicita a esta comissão analisar a inserção da grade curricular do curso capacitando quem acolhe para ser realizado pela Escola do Legislativo. Ah, tá. Projeto esse que os senhores deputados receberam junto com a convocação para o conhecimento de vocês prévio. Tá, mas mesmo assim eu vou fazer uma síntese, tá legal? público-alvo, capacitar agentes comunitários de saúde para acolhimento e atendimento na rede de mulheres vítimas de violência doméstica. Metodologia, curso dividido em cinco módulos, com a duração de quatro horas cada aula expositiva. Quantas turmas? Dez. Em que cidades? Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville, Lages, Mafra, Penha, Pissarras, São José, São Miguel do Oeste. O custo... É, tá no projeto. O custo que eu achei alto. Dez mil e vinte e seis reais, total. Cem mil e duzentos e sessenta. Considerando que serão dez turmas. Administradas por terapeutas, advogadas e mais dois profissionais não especificado a sua formação. Eu gostaria que vocês analisassem com carinho e vamos discutir. Deputada Ada, eu posso falar? Pode. Eu gostaria de... É democrático, querida, todo mundo fala. Tá, eu gostaria de manifestar o meu apoio a essa iniciativa, que visa capacitar esses agentes comunitários, porque entendemos que a violência está muito grande e automaticamente esses agentes comunitários, eles têm uma entrada muito fácil nas residências, né? Eles têm esse atendimento muito diário e semanal com essas famílias e automaticamente eles darão um diagnóstico melhor, melhor da situação. E eu acho que os casos estão crescentes, os números de violência contra as mulheres são muitos, e eu acho que quanto mais curso e capacitação a gente puder fazer e orientar nesse sentido, eu acho maravilhosa a ideia. E, com certeza, vai ajudar os nossos líderes, vai priorizar esse atendimento. Então, eu voto favorável. Mais alguém quer discutir, quer argumentar? Eu quero fazer um pequeno comentário. Eu apoio, acho justo, realmente o projeto. Só não concordo por que que Palhoça, que é um município que tem 200 mil habitantes, não está contemplado com esse curso. Isso aí me deixa entristecido, porque nós da Palhoça temos dois deputados e realmente passaram para todo o Estado e Palhoça não teve esse privilégio de ter esse curso. Essa é minha indignação. Eu não vou pedir vista para não atrapalhar o andamento do projeto. Eu acho que o projeto é muito importante, mas lamento que Palhoça não tenha sido contemplado. Mas, deputado, isso aqui dá para rever, porque não é um ofício aqui, entendeu? Não é um projeto que não recebia. Eu acho, deputado Nazarena, eu acho que é muito justo a sua fala, a sua colocação. Haja visto que nós somos um município grande, com bastante vulnerabilidade. E eu acho que deveríamos, sim, em nome, em meu nome, em seu nome, fazer essa reivindicação à Escola do Legislativo. Deputada Dirce, eu até sou de opinião, não sei se, né? Por exemplo, tem Florianópolis e tem São José. Ah, é a grande Florianópolis. Tudo isso aí, né? A gente trocar o São José para o Palhoça. Será que não dá? Ou troca a Florianópolis, que tem outra estrutura, muito melhor do que o município pequeno, né? Eu acho que Florianópolis poderia ceder para a Palhoça. Mas aí tem a representatividade. Índice de violência maior, índice de criminalização, tortura de crianças, tortura de idosos. Tá bom? Vota aí, vai em pauta e vamos votar. Mas alguém quer falar? Fabiano quer falar? Gessé? Senhora Presidente, deputada Adafo, eu concordo com a reivindicação dos deputados Nazarene e a deputada Dirce, e concordo com a sugestão que V. Exª deu. Troca São José para o Palhoça, que aí fica Florianópolis a capital e fica Palhoça. São José está no meio, pode se deslocar para os dois locais. É fácil de ajustar e resolve para todos. Vou conversar na bancada e já comunico depois na próxima reunião. Também acho que o pedido do deputado Nazarene é bastante plausível. Mais alguém quer falar? Agradeço, deputado. Então eu coloco em votação, e os que concordarem, permaneçam como estão. Só queria mandar um abraço a todos aí, presidente. Abraço, querido! Abraço, querido! Abraço, querido! Saudade! Eu sou o cara preso, faz tempo, hein? Eu não... É! Eu... Não, a esposa está com... com o quadro, né? Ah, está de Covid? É. Mas ela está sob controle, tá? Eu... Ou eu não sei se a Coronavac funcionou mesmo para mim, com as duas doses, ou então eu fui... Eu fui... Um protegido por Deus, né? Entende? Os meus dois testes eram negativos, mas de qualquer jeito, estou aqui para dar uma força para ela, isolado um do outro, né? Fazendo tudo aí. O importante é o senhor não cobrar consulta dela nesse momento, né? Vai levar prato, vai limpar a casa, vai, é bom. Seja solidário, não cobre consulta dela nesse momento. Eu vou cobrar como cozinheiro, limpador, limpador, tudo. Mas faz parte, né? A vida nos traz... Mas vamos dar continuidade. Mas o carro preso, você sabe que a primeira vez, a primeira vez da semana, eu não senti nada, estava ótimo. Cozinhando, fazendo faxinha no diabo. Na segunda semana, o bicho pegou de madrugada, 39 de febre e não pagava. Aí liguei para o Cavalazes, né? Quando eu fazia a radiografia do Ipumon, já estava com 25%. À noite, querido, já estava com 50%. Ele lá foi 10 dias de hospital, mas vai dar tudo certo. Mas cuida. Ela está indo bem. Vamos torcer para dar tudo certo. Claro que vai dar certo. Claro que vai dar certo. Antes de encerrar, eu queria dar umas palavrinhas aqui sobre realmente o coronavírus, né? A pandemia do coronavírus é algo que está super hiper democrático, né? O vírus contamina a todos. Mesmo assim, seus impactos são desproporcionais, tá? As pessoas em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica sofrem e sofrem muito. eu vejo por pessoas que trabalham aqui na minha casa. A desigualdade é gritante, né? O atendimento é gritante. E isso... Por isso é fundamental que nós continuemos trabalhando de forma intensa, colegas. De forma intensa. Precisamos de seriedade no campo de proteção e garantia. Por isso gostaria de reforçar nosso clamor de todos, né? Aí não é só dessa comissão. É desta comissão com maior veemência, mas também dos 40 deputados. Por essa vacinação em massa. Que a única saída que eu vejo é a vacinação. A comissão de saúde também, a gente, né? Falar e... Eu não sei... Eu pertenço à comissão de saúde, mas carro preso também. Não sei se o Fabiano pertence. Porque é a única saída que eu vejo, tá? Também vamos continuar trabalhando, carro preso. Trabalhando, diz companheiros, no pós-Covid, né? As hemodiálises, os problemas auditivos, os problemas visuais, os problemas musculares. Eu, por exemplo, fiquei com visual, tá? Auditivo e muscular. Olha que pra fazer uma quadra andando a pé, não é fácil. Agora que tá começando a dar uma melhorada. E isso que eu tô com bons médicos me tratando, tá? Então, quer dizer, imagina quem tem problema com o rim, que tem problema de hemodiálise, né? Imagina quem tem problema cardíaco. Fica com sequela cardíaca, muito, né? E o problema emocional, né? E demora muito pra consertar. De memória. Eu e a Dirce ficamos com o lapso de memória. A gente vai, 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 pá, pifa. Aí volta de novo. Não é brincadeira, não. Só sabe quem passou, tá? A reabilitação precisa andar junto com a prevenção e o tratamento formando, assim, um tripé. Isso que nós temos que fazer. Os parlamentares todos, peço ajuda aí do Gessé, do deputado Gessé, porque ele é humano, ele sabe. Outra questão que precisamos alertar é para os desafios que o coronavírus impõe para o trabalho das entidades e organizações que defendem direitos humanos. Tá? Isso é sério, é muito sério. Volto a falar sobre isso. As pessoas, a defensora dos direitos humanos em situação de maior vulnerabilidade, gente, é impressionante como essa gente está precisando de apoio. É de doer o coração mesmo, né? E a nossa proteção. Tá bom? Todos os dias nós precisamos levantar a nossa voz contra a banalização da vida. Não sou eu que estou dizendo. Os dados que mostram. As pesquisas mostram. O próprio governo mostra. Seja ele... Eu não gosto de falar de próprio governo que já cria politização. Não. Mostra. Mostra aqui. Mostra no Brasil. Mostra na Europa. Mostra nos Estados Unidos. E não é por isso que vamos largar de mão, né? Então é isso. Nós não somos números. Nós somos vida. Somos gente carne e osso. Vamos continuar a nossa luta. Muito obrigada. E não havendo mais assunto a tratar, dou por encerrada a reunião. E um beijo no coração de cada um. E eu estou com saudades.